O homem se arruma, faz a barba, lava o carro Se banha e se perguma E liga pros amigos Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher A mãe diz obrigada E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a dor de toda Cuidando da beleza Jantar a luz e velas O amor e sobremesa E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor de estar ausente A glória não vê jeito De duvidar agora Da força, da paixão que tem Dois corações e uma história Seira o seu amado A glória não vê jeito A glória não vê jeito A glória não vê Obrigado.